Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Aula em Casa Amazonas. Eu sou o professor Kim Raoni, o professor de educação física de vocês, e vamos ver qual é o conteúdo de hoje do nosso Praticando. Então o tema é envelhecimento, então eu espero que vocês tenham aí lido o caderno digital, essa parte do conteúdo de hoje, que a gente vai fazer alguns exercícios para praticar esse tema, tá bom? Então acompanhem junto comigo. Muito bem pessoal, então começando aí com a questão número 1. O envelhecimento significa a perda da capacidade de adaptação frente à diminuição de reserva funcional, mas isso não impede uma pessoa de ser social e intelectualmente ativa. O valor social do envelhecimento está ligado em relação ao? Letra A, B, C, D ou E? Qual dessas vocês marcariam? Respondam aí no chat que eu vou acompanhando vocês, tá bom? Vamos lá! A, B, C, D ou E? Qual dessas vocês? A, B, C, D ou E? Qual dessas vocês? A, B, C, D ou E? Qual dessas vocês? A, B, C, D ou E? Qual dessas vocês? A, B, C, D ou E? Qual dessas vocês? Estamos de volta pessoal e vamos agora ver o que vocês responderam. Estava ali acompanhando no chat público, algumas pessoas já foram logo respondendo, né? Algumas até respostas muito parecidas, muito parecidas, outras diferentes, ainda tem gente que está utilizando o chat para outras conversas. Vamos tentar manter o foco aqui na atividade, pessoal. E qualquer dúvida, qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com o professor plantonista, tá bom? Tentem ver aí, achar qual é o professor plantonista da série e joguem a dúvida lá no chat privado deles, tá bom? Para vocês tirarem as dúvidas. E vamos ver aqui quais foram as respostas, começando com Luiz Fabiano respondeu a letra C, o Adriano também a letra C, Ana Júlia, não, Ana Júlia não respondeu, Alice respondeu a letra, ela estava em dúvida, né? Entre a letra C ou letra E. Conseguiu solucionar a sua dúvida, Alice? Vamos ver depois, tá bom? Graziele respondeu a letra A, olha aí, Graziele foi já uma letra diferente, né? Uma alternativa diferente. O Isaac está perdido aí, não sabe qual é essa aula. Vamos ver a Vitória respondeu, também está aí, não sabe em qual série é essa. É a nona série, Vitória. Cássio, Cássio não sabe que aula é essa, Cássio, deve ter entrado depois. Essa aula é de educação física, pessoal. Vitor Gabriele respondeu a letra D. É Vitor Gabriel ou Vitor Gabriele? Vitória, né? Vitória e Gabriele. Muito bem. Gerson, Gerson não está aí focado. Luane, letra C. Muito bem, Luane, obrigado pela participação. Samuel não está focado. Ana Vitória, letra C. João Vitor, escolheu a letra E, né? João Vitor, muito bem. Maria Vitória, letra C. Samuel, letra C. Olha aí, tem pessoal aí que está focado na atividade. Érica, letra C também. Emily escolheu a letra E. Olha aí, diferente, né? E aqui acabou, se encerrou as respostas. Muito obrigado aí pela participação, hein? Quero ver isso melhorar na próxima questão, tá bom, gente? Vamos responder? Então, quem escolheu a letra A? Escolheu a resposta correta. Por que a letra A? Porque a resposta está baseada não só no enunciado, que é a definição de envelhecimento, mas também no que se diz respeito ao valor social com o idoso, como refere-se aos papéis e hábitos que a pessoa, ao longo do seu ciclo vital, assume na sociedade e na família. Ou seja, lembre-se que a questão é relacionada ao papel social do idoso, né? Então, por isso que é a letra A, e não as outras letras que estão relacionadas a outras dimensões do envelhecimento. Ficou claro? Qualquer dúvida, entrem lá também com o professor plantonista ou até mesmo depois, no meu chat privado, eu posso responder vocês, tá bom? E agora vamos para a segunda questão. Envelhecimento é um fenômeno natural, mas que geralmente apresenta um aumento da fragilidade e vulnerabilidade devido à influência dos agravos à saúde e do estilo de vida. Este processo pode ser dividido em três dimensões, biológica, cronológica e social. Respondam aí que eu vou acompanhando vocês no chat. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto